Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo de Reaction aqui do Chá, Bolacha de Eurovision e vamos ouvir agora mais uma música que foi escolhida para representar seu país no Eurovision desse ano. Então, roda o vídeo! Bem, a música que iremos reagir é a canção que venceu a final nacional da Austrália, que é a do Shadon Riley, com a canção Not The Same. Preparada para ouvir, Cláudia? Preparada. Então, vamos lá. 3, 2, 1, foi! Achei bem conceito esse véu. Essa coisa que está na cabeça dele, se é o véu que pode dizer. É uma coroa, né? Esses ventiladores, tá aí. O conceito industrial. Ok, demonstrou que o moço tem gogó. Tem gogó, é. E os skills de usar um vestidão desse tamanho, porque, meu Deus, que negócio de ganho. Muito gogó, viu? Você não acha que a música não tem aquelas coisas, mas, pelo menos, a performance entrega muito. É, a música é bem linear. O que está acontecendo ali é a interpretação dele. É, tem. O vestidão. Tem até um instrumental interessante no fundo. Interpretação. Interpretação. Emoção. Emoção. Relacionadíssima. Vamos às opiniões. Cláudia, o que achou? É, foi uma apresentação bonita até. Bem emocionante com ele tirando a máscara, coroa o véu no final e se emocionando. Entregou a voz, tem vozeirão, inegável. Tem até um instrumental interessante, uns acordes no fundo, assim, que eu achei bacana, achei legal. Mas eu achei um pouco repetitiva. Um pouco? Eu achei um pouco repetitiva. E é linear. Acho que num todo aqui, ele vendeu a música dele com a voz e a interpretação. Parabéns pro Sheldon. Eu vou concordar contigo também. Ele é um... A performance é muito interessante. Ele se emocionou bastante, chegando na parte final. Ele tem uma baita voz. A performance, no geral, foi muito bem feita. O problema é que é a questão da música mesmo. O resto tá tudo muito bom. A performance, a voz tava tudo bom. O problema é que a música é muito, mais ou menos, muito básica. Chega no meio, eu já não tô mais aguentando ouvir a música. E esse é um problema. Esse daí é o ponto mais negativo. A música, no geral. Porque o restante foi uma boa escolha pra Austrália. Indo para as notas. Cláudio, qual é a sua nota? Eu vou dar um 8,5. Porque ele entregou bastante o vocal e foi bem coerente. Eu vou dar curto. Eu gostei. O problema é que a música não me desce muito bem. Mas ele entregou uma boa performance, então eu não posso falar que foi algo ruim. E vocês gostaram ou não gostaram da canção da Austrália? Comentem aqui embaixo. Se inscrevam no canal. Dê um joinha nos vídeos. Compartilhem os nossos vídeos. Não esqueçam de ver mais outros reacts, lives, etc. Sobre tudo o que tá acontecendo sobre o Eurovision esse ano. Então, até a próxima e tchau, tchau.